Bruna, eu quero te ouvir também. É, eu não tenho dúvida que o Lula seja um psicopata, né? No caso do Bolsonaro, muita gente se incomoda com ele, mas eu consigo traçar uma analogia. A história é a seguinte, quando você passa a vida inteira achando que o normal era o que a gente tinha no Brasil, era não existir direita civil, era um social-democrata esposarem de direita brasileira, era, ah, e o regime militar foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil, é a exaltação de Getúlio Vargas. Quando você passa 20, 30 anos com isso na cabeça e de repente alguém te fala que nada disso é verdade, que talvez seja bom você reconsiderar, as pessoas levam um choque. E essa sensação de não querer se reconhecer como um idiota, não querer reconhecer como um idiota, é isso que faz com que se odeie tanto não só o Bolsonaro, mas o que ele representa. Na verdade, é a mesmo tipo de situação, o Olavo de Carvalho é alguém que provoca. Quem conhece Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino? E Santo Agostinho, quando abre o livro do Olavo de Carvalho, tem prazer na leitura, porque entende o que está lendo. Agora, a maioria das pessoas que vê aquelas provocações dele no Twitter e no Facebook, mas não entende nada do que está por trás, que ele é alguém simpático ao movimento neotomista, que é alguém que segue a grande tradição dos maiores intelectuais da década de 50, como Gustavo Corsão e outras figuras magistrais que a gente já teve aqui no Brasil. Quem não entende nada disso, não tem familiaridade com esse mundo, de repente se vê na frente do Olavo de Carvalho dizendo coisas que eram proibidas de ser dias, e leva um choque. Então, eu entendo que toda essa antipatia, toda essa raiva, esse ódio que o Bolsonaro gera, é o ódio da pessoa pela possibilidade dela ser uma ignorante. É isso que as pessoas não suportam reconhecer. Então, quando elas se dão conta de que talvez elas sejam tolas de um sistema, isso é o que choca. E o Bolsonaro, infelizmente, joga isso na nossa cara e ninguém gosta. Mas algumas pessoas tentam aprender com isso. Outras recusam até o fim para preservar o seu coraçãozinho.